Solidão Ao dormir não sinto medo Ao sol existe vida Me traz de conceito Eu tenho saída Eu quero calor, ouro no meu filho Minha vaidade não chega ao paraíso Eu preciso de alguém pra fugir Sem avisar ninguém Não vou olhar pra trás A saudade está morta E já não importa Estar longe demais Longe demais de tudo Eu tô longe demais Longe demais de tudo Eu tô longe demais Tão perto de mim Tão longe de tudo Sonho meu amigo é do peito Me dê tudo que eu tenho é do direito Me diga Tudo me ensina Ao dormir não sinto medo Ao sol existe vida Me traz de conceito Eu tenho saída Eu quero calor, ouro no meu filho Minha vaidade não chega ao paraíso Eu preciso de alguém pra fugir Sem avisar ninguém Longe mais de tudo Eu tô longe demais 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 Não tem de mim Tão longe de tudo Eu tô longe demais Eu tô longe demais